O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos! Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 23 de julho e 7 de agosto o podcast O Vale do Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição do Rio 2016. São, ao todo, 16 episódios com a narração do jornalista Antônio Carmo. Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no YouTube, youtube.com barra Sesc Taubaté. A joseense Fabiola Molina nasceu em 22 de maio de 1975 e teve seu primeiro contato com a natação aos 4 anos de idade. De família de nadadores, iniciou sua trajetória nas piscinas do Sesc de São José dos Campos, obedecendo uma recomendação médica para tratar uma bronquite. Aos 7 anos, transferiu-se para a Associação Esportiva São José, clube de destaque na natação da cidade. Aos 10 anos, começou a competir e, 3 anos depois, ganhou seu primeiro campeonato paulista. Com 15 anos, no início dos anos 90, conquistou seu primeiro título brasileiro, conquista essa que a levou à seleção brasileira principal. Assim, com apenas 16 anos, disputou os Jogos Pan-Americanos de Havana, em Cuba, no ano de 1991. Em 1993, foi estudar e treinar na Universidade de Tennessee, nos Estados Unidos. No país norte-americano, aprendeu muito sobre a técnica da natação e, ainda nos anos 90, começou a se destacar como um dos principais nomes da natação feminina brasileira, tornando-se uma especialista no nado costas, em especial nos 50 metros. Nos anos 2000, apresentou seus resultados mais expressivos. Bateu recordes sul-americanos, colecionou medalhas e conquistas mundiais. Participou de três Jogos Olímpicos, Sidney em 2000, Pequim 2008 e Londres 2012. Cinco Jogos Pan-Americanos e 12 campeonatos mundiais. Ao longo de sua carreira esportiva, Fabiola colecionou 110 títulos nacionais, cinco medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo uma de prata e quatro de bronze, e 14 medalhas em campeonatos mundiais. Fabiola Molina tornou-se a maior vencedora de campeonatos brasileiros da história da natação feminina do país. Encerrou sua carreira esportiva aos 38 anos e se despediu das piscinas em casa, nos Jogos Regionais de São José dos Campos, em 2013. Atualmente, é empresária do ramo de maiôs e sungas esportivas. Em 2020, Fabiola ingressou na atual Snellis, Secretaria de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, órgão vinculado ao Ministério do Esporte, pertencente à Secretaria Especial do Esporte do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto